E aí galera omegueira, tranquilo? Vou fazer uma atualização aqui do CD40097 Acho que faz mais ou menos quase um mês aí que eu não faço uma atualização dele Então vamos lá O que eu fiz? Eu fiz pouca coisa, cara Meio sem tempo e tô mexendo no canguru também Não deu pra fazer muita coisa Mas foi o Xenon nos milha Coloquei o filme G5 nele Troquei aquele filme velho roxo que ele tinha Coloquei um G5 fundo verde Coloquei LED também Na placa lá Inclusive aí os LEDs eu tô vendendo Quem quiser abrir uma loja virtual de LED aí Eu e um amigo meu Quem tiver interesse em LED aí pra ômega ou pra qualquer outro carro É só comentar aí que a gente troca ideia, tá? LED de qualidade aí, preço bom Mas vamos lá Deixa eu mostrar o filme Deixa eu mostrar o filme O Xenon, cara, eu coloquei de 6K Ele tava com aquele filme verde, né? Verde não, roxo Agora tá com o fundo verde certinho Preciso arrumar esse detalhezinho do teto, cara Uma moldurinha aí Falta uns detalhezinho ainda Mas tá Estamos finalmente já Perto do que tava, né? Quando eu peguei As rodas, né? Não lembro se no outro vídeo tava com essas rodas ou não Ele tava com umas 17 antes Aí eu coloquei essas 18 agora TSW Beleza? Mas é isso aí É mais pra registrar mesmo Abraço aí pra todo mundo E tchau, tchau